Olá meus irmãos e irmãs, hoje é dia 10 de novembro, é o 32º domingo do Tempo Comum e eu quero convidar vocês a inscreverem-se no canal do YouTube da Rede Século XXI deixando nos comentários o seu pedido de oração e também compartilhando com o maior número de pessoas esta meditação que iniciaremos agora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 12 versículos de 38 a 44 Naquele tempo Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas Palavra da salvação, glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Diante deste Evangelho Jesus ele está diante do templo E ele está diante do cofre das esmolas E ele começa a observar Como que as pessoas ricas Depositavam suas esmolas E daí apareceu uma pequena viúva Que era pobre Não tinha o que doar Mas ela deu um pequeno valor, uma pequena moeda que ela tinha Conclusão Jesus chamou os discípulos e disse o seguinte Aquela pobre viúva Ela doou mais do que aquelas pessoas ricas Porque aquela pobre viúva Ela não doou apenas aquilo que lhe restava Mas ela fez a sua doação e a sua oferta de coração Trazendo esse texto para os dias de hoje Qual que é o entendimento que nós podemos tirar? Que toda oferta e doação que nós fizemos Para a casa de Deus Que em primeiro lugar Nós façamos com um coração generoso De caridade, por amor Pois aquilo que nós damos com amor Tem mais valor e mais sentido Do que aquilo que eu dou sem amor e sem generosidade Essa é a mensagem que Jesus quer deixar para nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém